Agora, olha só, falei que a Jean é uma pessoa cheia de surpresas, né? Ela tem o inglês instrumental, ela tem esse curso de pronúncia e a Jean trabalha também com intercâmbio. Agora há pouco eu estava acompanhando uma live dela no Insta e um aluno perguntou para ela assim, quem sabe pouco, quem é iniciante, você aconselha fazer um intercâmbio? E ela estava dizendo que o ideal é você estudar um pouco, para você ter uma base no idioma, para você poder viajar e eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, concordo, né? Por quê? Porque o aluno ele tem um mito assim, ah, eu sou zero, eu vou lá para fora, eu vou fazer um intercâmbio e vou voltar para o ente inglês e isso, gente, não existe, né? Principalmente com o intercâmbio de um mês. Exato. Então, pouco você vai aproveitar, a não ser que você vá para passar seis meses, porque daí é diferente, né, Jean? Você vai ficar imerso, vai em inglês, 24 horas por dia, é uma proposta diferente. Agora, para o intercâmbio de um mês, o ideal é você já ir com uma certa base, né? Mas eu não sei se você concorda comigo, eu acho assim, que o intercâmbio de um mês, ele é legal? Ele é legal, né? Mas eu penso que o benefício maior, além do idioma, é a questão psicológica do aluno entender que com o inglês que ele tem, ele consegue sobreviver. Porque o brasileiro tem um pavor de ser julgado, tem um medo de falar errado e quando você vai para fora, que você começa a se comunicar ali, mesmo que não seja perfeito, que você descobre que o idioma não é uma matéria que você tem que abrir a boca e tirar dez com o louvor, é uma ferramenta de comunicação. O que você acha disso, Jean? E fala um pouquinho desse programa que você tem, né, dos intercâmbios. Então, eu respondi para ele, o que eu respondo, praticamente toda semana alguém me pergunta, quanto tempo de inglês? Mas aí eu dei um exemplo, não sei se você chegou a ouvir, é sobre o professor. Você entende bem o seu professor falando inglês com você? Você consegue responder, se comunicar bem com o seu professor? Porque a gente sabe, quando o aluno, a gente está falando com o aluno, e o aluno não está conseguindo entender o que a gente está dizendo, ou ele entendeu, ele não consegue responder. Então, significa que o aluno ainda está no nível básico e ele não está pronto. Então, acho que uma coisa assim, para a gente, vamos dizer, uma forma de você perceber, estou pronto ou não estou pronto? Peraí, eu entendo pelo menos o meu professor, eu consigo conversar com ele, consigo conversar com o meu colega do lado, ou numa outra situação aqui na rua, eu fico conhecendo alguém, eu consigo falar para essa pessoa o que eu faço, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, consigo falar sobre o meu dia a dia? Então, vai. Então, essa dica, gente, essa dica é boa, né? Porque a gente sabe que o intercâmbio requer um investimento. Exato. Então, tem que ser um investimento para valer a pena, para causar para você ter mais momentos de alegria do que de frustração, né? E frustração em todos os aspectos, psicológica, emocional e no bolso também. Exato. Então, assim, a gente já vivenciou, né? Eu dei o exemplo agora em julho, que eu fui com mais quatro alunos para fazer uma experiência em cor aqui na Irlanda. Estive lá em sala de aula mesmo, sala de aula normal, né? Quer dizer, a normal era dos professores. E eles estavam numa sala lá, até que encontrei com alguns do corredor. Aí teve um, foi muito engraçado, porque eu virei, eu pensei, você é professor aqui? Ele olhou para mim e falou assim, eu sou professora em outro lugar, mas não aqui. Aí eu falei, ah, tem cara de professor. E a mesma coisa comigo. Então, professora, eu olhava assim, não, eu sou professora em outro lugar, mas é incrível essa cara que a gente tem. Então, eu resolvi participar de uma aula normal mesmo, comum, né? Fiquei num nível avançado, mas era uma sala de aula com alunos de outros lugares. Para perceber como que era a escola, como que era a aula, né? Que um aluno meu participaria. E a gente participou de uma aula lá com vários grupos de outros horários, de outros níveis. E tinha um senhor lá, mais ou menos, talvez, no máximo de 40 anos, da Iugoslávia, que não conseguiu se comunicar. Coisa simples. E eu sentia, eu via na cara dele, no rosto dele, a frustração. Tadinha. Estava frustrada por não conseguir se comunicar. Então, é um investimento alto. Quando a gente pensa, investimento alto de dinheiro, de tempo, como você disse, de expectativa. E você não quer voltar frustrado. Você quer voltar feliz. Ah, eu consegui me comunicar, eu consegui aprender. Diana, você trabalha com essa programação de intercâmbios para quais lugares? E em qual época? Então, a gente aconselha de abril a outubro, no máximo. Porque são os lugares que a gente vai no hemisfério norte. Logo, a gente sabe que essa época agora já é frio. Eu, particularmente, não gosto, não suporto o frio. Então, eu não conseguiria ficar num lugar assim, andando na neve, no frio. É uma experiência muito sofrida, eu acho. Então, a gente trabalha com os destinos E-Corp, na Irlanda, que é a cidade industrial, no sul da Irlanda. E Toronto, Canadá. E a gente está estudando uma proposta de um intercâmbio, que essa agência, que já em Cork, eu trato direto com a escola. E já Canadá é com a agência de São Paulo. Então, eles ofereceram para a gente também, porque a gente tem francês aqui no curso. Um combo. Em Quebec, inglês dos semanas e francês dos semanas. Então, tem muitos alunos que fazem inglês e fazem francês. Então, eu tenho lá no curso estudantes que já falam inglês, que estão fazendo francês. A gente montou uma turma externa de francês, né? Nossa, baby lá no francês. Então, está com essa proposta. Esses destinos. E o aluno, ele é preparado nos mínimos detalhes. Mas o que acontece, por exemplo, na casa de uma host family, como que é compartilhar uma residência? Porque as agências vendem, mas elas não explicam para a gente. Por exemplo, a agência que eu fiz a compra do intercâmbio de Cork, ela não explicou para mim as coisas que eu vou explicar agora para quem fizer essa compra do intercâmbio com a gente. Então, eu vou explicar coisas que eles não explicaram. Como é que é estar lá? Porque muitas vezes a agência, ela não tem condição de estar em todos os lugares e conhecer todas as escolas e saber onde chegar, que hora chegar, como chegar, o que fazer, o que a pessoa tem que fazer, como tem que se focar. Então, a gente dá todas as informações. Então, prepara o aluno de intercâmbio para chegar e chegar sabendo de tudo que vai acontecer, porque a gente quer que o aluno chegue bem. É isso aí. Eu acho que esse é o maior diferencial, porque se a gente que sabe inglês, que não tem mais esse problema de viajar, graças a Deus, a gente fica ansioso, imagina um aluno que nunca viajou para fora e não sabe como é que vai ser com a família. Pois é. Então, eu tive um probleminha quando eu cheguei, quando eu fiz o meu primeiro, que foi em Santiago, espanhol, 10 anos atrás. Eu tive um problema na casa onde eu fiquei, porque eu pedi por e-mail na época, a comunicação não era tão de perto como é hoje, e eu pedi para ficar em um ambiente onde fosse próximo da escola, que eu ia ficar pouco tempo, eu ia ficar me locomovendo, gastando muito tempo, e que não tivesse animais, porque eu sou alérgica a animais. Me colocaram numa casa super longe, muito assim, vamos dizer, afastada de onde eu ia estudar e com muitos animais. Nossa. Tivemos quatro gatos. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei lá um fim de semana, porque eu cheguei no sábado, domingo, na segunda eu cheguei na escola e falei, olha, eu preciso sair de onde eu estou, eu não posso ficar lá, porque eu solicitei isso. Então, me mudaram de casa. Então, aí eu fui para uma casa mais central, que não tinha animais, que estava super arejada, foi muito bacana a experiência. Mas tem coisas que realmente não saem de acordo, dependendo da agência que você está lidando. E aí você tem que estar preparado, como você disse, a gente vai ansioso, né? A gente já tem experiência de viagem, de ter morado fora, como quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui casada e tudo, e já na família do meu ex-mai, eu toda mora lá, eu tive todo o apoio, e mesmo assim você chega e fica assim, nossa, o que eu tenho que fazer? Até porque tem a questão cultural também, né? Exato. Tem a diferença cultural, então é muita coisa. Então, se você quer viajar com um pouco mais de tranquilidade, está aí, ó. A Jean também é uma expert nessa questão de preparação e acolhimento para quem quer fazer um intercâmbio ou na Irlanda ou em Toronto, né? E daqui a pouco também esse combinado aí, né? É. Em inglês, lá em Quebec. Muito tentadora essa proposta. Bom, Jean, eu acho que é isso aí, né? Nossa! Explorei, tirei... Nica assunto, né? Tudo que eu podia, eu espero que tenha ficado mais claro para você, né? Que está acompanhando essa questão do inglês para a leitura, da importância da pronúncia, da gente trabalhar. É porque assim, o aluno se preocupa tanto em querer falar que ele esquece de falar com a pronúncia adequada, né? Então, ele ganha fluência, mas com uma pronúncia que não é muito legal. Então, aí você vai lapidando. E agora é o momento de lapidar, se você é um intermediário que quer dar uma lapidada na sua pronúncia, tá aí a Jean, e se você sempre tem vontade de fazer um intercâmbio, quer experimentar, né? Quer saber como que é a experiência de estar lá fora e estudar um pouquinho mais no programa de um mês, né, Jean? É isso? É, então, é intercâmbio de curta duração. De duas semanas a um mês. Então, de duas semanas... Então, a gente, o objetivo é mais focar no aluno mais adulto. Ah, mas... Porque a idade mínima é de 16 anos de idade. Mas o foco, eu tenho tentado, porque assim também, a gente não dá pra fazer de tudo, né, Dani? Igual, né? Você tem algumas experiências, você vai somando, como eu comentei, as experiências de viagem, de ter morado fora. Você vai somatizando tudo ali, vai somar tudo e fala o que é bom e o que é ruim. Então, eu não aconselho também um adolescente fazer um intercâmbio de duas semanas. Eu acho que o adolescente precisaria de um mês, até talvez mais tempo, né? E o aluno adulto, ele precisa de um... Mesmo que ele já tenha uma experiência de viagem, intercâmbio é outra coisa. Até porque o adulto, às vezes, nem tem um mês de férias pra poder trabalhar o idioma, né? Então, é legal, tá vendo? A pessoa que não sabe, sabe, né? De dizer, olha, o adulto é bacana, duas semanas, um mês, mas o adolescente talvez um mês, um pouquinho mais, né? Enfim. Então, acho que é a voz e a experiência falando aí. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, do nosso bate-parro, todos os links. Vou deixar porque você tá assistindo, então já deixei, né? Se você tá assistindo, é porque eu já coloquei aqui abaixo os links das mídias da Jean, desses cursos maravilhosos que ela oferece, de qual o link que você deve, qual é o contato que você deve localizar aqui na descrição, se você quer fazer um intercâmbio de curto prazo, de um curto tempo, e quiser que a Jean ajude você a te oriente nessa aventura, quer viajar, quer fazer um intercâmbio pra fora do país. E é isso. Eu tô aqui feliz demais, né? É um trembão demais falar com você, né? Eu adorei. O seu tempo, Jean, de estar falando aqui com a gente. Que Deus te abençoe, que você continue essa pessoa maravilhosa, essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada. Você também é maravilhosa, tá no meu coração. Ah, que linda. Sempre assim, é uma nação de seda no final. Meu Deus do céu, vou te contar. E que você possa prosperar aí nesses cursos que você criou e que você tá criando, porque eu tenho certeza que vão ser materiais, né? De altíssima qualidade, que com toda certeza vai impactar a vida dos alunos que optarem por se desenvolverem um pouquinho mais no idioma por meio do seu talento aí. Viu? Eu te agradeço. Eu te agradeço demais, né? O que você quer, qual é a mensagem final que você quer deixar pra gente? Nossa, eu agradeço demais a oportunidade. Desde o dia que você me convidou, a gente tá tentando encontrar, conciliar um horário. E cada vez que a gente tenta marcar e não dá certo, eu tentava marcar e não dava certo, eu pensava, meu Deus, é possível achar um horário. Porque é um prazer enorme conversar com você. A gente sente muito amor vindo de você no que você faz. Então, é uma pessoa que eu confio demais e quero muito conhecer pessoalmente, né? Pois é, eu preciso ir pras bandas de Minas Gerais e você vir pra cá, pra minha cidade, né? Pois é, de repente, marcar algum no meio do caminho aí, né? Algum lugar, algum momento a gente se encontrar pra poder partilhar, né? Presencialmente, esse conhecimento que você tem, né? Que tem me ajudado demais nas dicas que você me dá. Eu fico dividida aqui entre o que é presencial e online. Muitas vezes eu não consigo tempo pra poder me dedicar tanto. Mas eu acho que com os mini cursos, né? Leitura, trabalhando nos nichos, eu consigo também ter esse acesso ao mundo online, que é algo que eu gosto muito e eu agradeço imensamente. Eu deixo aqui um conselho pra quem está estudando. Não desista. Vai valer a pena. Cada momento que você senta. É um pouquinho... É um... Como se diz, imagina um túnel. Você tá chegando lá. E aí você tá escavando um pouquinho. Cada dia um pouquinho e vai conseguir. A gente sabe que não é fácil. Se fosse fácil, como o povo diz, né? Muita gente conseguia. Mas a gente sabe que é trabalho duro. E eu me lembro lá de quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu ficava lá de noite lá, fazendo as minhas missões de casa, estudando e eu pensando, com o dicionário. Eu ficava, nossa, tá difícil, mas eu vou conseguir. E eu fico feliz quando eu olho pra trás. É, eu digo pros meus alunos, só não é fluente quem para no caminho, né? É verdade. Se você perseverar, não importa quanto tempo você vai levar pra eu chegar lá. Você vai chegar lá, né, Gia? E o mito também. A gente tem que parar com o mito, né? Como você mencionou. Esse mito de que, ah, eu só vou aprender o dia que eu vou morar fora. Não, não é desse jeito. Tanta gente aprende aqui. E nós também, antes de você ter a sua experiência fora, a minha, a gente já tinha aprendido muita coisa. É, com certeza. Eu já era teacher quando eu tive a minha primeira experiência pra fora do país, que na verdade foi pra Suécia. Eu fui levar um grupo pra fazer intercâmbio. Ó, que bacana. Mas não era um intercâmbio cultural, nem era um intercâmbio pra aprender inglês. Ó, que legal. A educação não... Que não tem fins lucrativos, né? E eu já era fluente. Tudo bem que eu não era super, mega, pau, fluente. Eu era uma teacher em início de carreira, né? Quem já ouviu falar da minha história sabe que foi uma viagem que quando eu me vi no avião, voltando, eu até chorei de alívio. Não sabia. É, diferente da minha experiência no Canadá, que eu já fui pra Vancouver, fui anos depois pro Canadá e aí foi assim a viagem dos sonhos. Então, é fácil das palavras da Diane as minhas, né? Não desista. Eu falo assim, ó, estude, dedique-se até você conseguir. Não é, ah, eu tô estudando pra aprender, não. É até aprender. Porque enquanto você não aprender, você tem que se manter firme no teu propósito de querer ter fluência em inglês, porque não tem coisa melhor no mundo do que você poder viajar o mundo, do que você poder ter um livro em inglês, abrir o livro e ler, assistir um filme, mesmo que de vez em quando, dependendo do filme, a gente precise recorrer à legenda, né? Porque eu acho que isso é um mito, professor que diz assim, ah, eu assisto todos os filmes sem a legenda e entendo tudo. Na minha opinião, não é uma verdade. Eu gosto de ver com a legenda, até porque eu quero aprender mais. Eu também, eu também. Então, se a pessoa falou uma palavra lá, eu ouvi, a gente sabe o que é, porque a gente já conhece o som, já sabe. Mas, pera lá, eu quero ver essa palavra escrita para ter certeza que é isso mesmo que eu entendi, que essa palavra é nova para mim. Aí, duas críticas falando aqui, ó. A gente assiste filme e põe a legenda em inglês, porque a gente aprende enquanto está assistindo. Depende muito do gênero, né? Tem filme, é lógico, tem filme, tem seriado, que você, se assistir sem legenda, você vai entender. Mas tem alguns que, dependendo... Por exemplo, eu adoro ver seriado, série da área do direito. Aí, Law and Order, por exemplo. Mas tem muitos filmes que eu não sei como é que é, que eles são em inglês. E aí, quando até aparece lá para mim, eu vou olhar no português e eu olho e fico, o que é isso mesmo? Porque eu não sei, eu vou estar na área do direito. Então, eu não sei o que é. Aí, eu tenho que pesquisar. Então, eu acho que a gente vai... É uma neuro da gente. A gente está sempre querendo aprender, não é, Law? Com certeza, com certeza. E eu acho que é por isso que a gente é fluente, é por isso que a gente é tão apaixonada, né? Porque eu acho que aprender o idioma é igual você ter um relacionamento. Se você cultiva o contato, se você cultiva a relação, se você gosta de ter contato, você acaba se apaixonando. Porque quanto mais a gente aprende, mais portas se abrem. E mais prazer a gente tem com o idioma. Porque no início é pedreira mesmo, né? Por isso que é igual o surfista. O começo é igual o surfista que está ali remando para passar da arrebentação da onda para depois ele surfar na onda. Isso é só alegria. Mas o começo é difícil. Então, você precisa ter essa determinação, essa garra e saber, ter clareza do porquê que ser fluente é tão importante para você. Quais são as transformações que isso vai trazer para a sua vida? Quais são as portas que vão se abrir? Quais são os benefícios? O que vai mudar em você, na sua personalidade, no seu comportamento, financeiramente falando? Então, essa clareza, você ter um motivo, que é um desejo ardente, um motivo inabalável, vai ajudar você a perseverar no começo para você passar da arrebentação da onda, da onda e só surfar aí a sua alegria. Né, Diana? É isso, minha filha do coração. Eu quero agradecer o meu público, os meus alunos, os meus followers que ficaram com a gente aí até o finalzinho. E quero agradecer você, Jean, mais uma vez pela sua generosidade, pelo seu tempo de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência e das suas criações conosco. Viu? Ok. Então, é isso, Jean, para hoje. Até mais para um outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.